Just do it. Academia faz muito bem. Faz muito bem pra cabeça. Gosto demais também. Braba. Começa assim. Já manda. Próximo history. Não sei nem que música é essa que a Jojo tá ouvindo. Vamos ouvir. Caramba, hein? Caramba, que olhar. Braba. Manda assim. Ela é muito otaku. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui você vai comentar assim. Ela é muito otaku. Curto demais também. Braba. Próximo. Aí você bota assim, ó. KKKK. Você tem que provar. Você tem que provar minha comida. É deliciosa. Braba. Duvida onde responder. Duvido. Próximo.